Olá pessoal, hoje nós temos o nosso terceiro vídeo que é sobre a divulgação científica, que é um conjunto de textos, um gênero de textos que não aparece muito no Brasil, mas tem uma grande importância em função do tipo de linguagem que mobiliza e o público ao qual ele se volta. Então hoje nós vamos falar um pouco da importância da divulgação científica como texto e algumas estratégias linguísticas iniciais para a escrita desse texto. A linguagem da divulgação científica ela é utilizada pelo jornalista e ela é materializada na notícia de divulgação científica que vai aparecer em diferentes veículos, sejam jornais gerais como Zero Hora, Folha de São Paulo, seja em revistas e jornais mais específicos como Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Super Interessante e outros. A primeira questão que nós devemos falar é sobre a diferença entre a linguagem do jornalista e do cientista. Quando o jornalista se debruça sobre o texto científico e nesse debruçar-se ele deve fazer uma série de adaptações para que a linguagem do texto científico ao passar para o público leigo, que é o público leitor do jornal, público leitor da notícia, essa linguagem se torne mais simples. A linguagem do texto científico, como nós temos trabalhado ao longo do semestre, ela é hermética, ela é fechada, ela é codificada, ela é repleta de conceitos que são autodependentes. Nós precisamos já ter um conhecimento prévio do assunto. E a linguagem jornalística ela é um pouco mais atrativa, às vezes ela tem recursos de ludicidade, de humor e de simplificação da linguagem. Então, parecem dois universos completamente diferentes e que o jornalista, então, ao lidar com o fato científico, ele vai tentar trazer para o público leigo, que é o que faz a revista super interessante que eu acho que todos vocês conhecem. Um outro autor bem conhecido que faz uma divulgação científica bastante grande no Brasil é o médico Drauzio Varela, que faz vários vídeos no YouTube, tinha o quadro do Fantástico e também tem um blog em que ele fala de assuntos da medicina de uma maneira mais simples. Então, para nós chegarmos numa definição, o que é, então, a divulgação científica? É a transformação de algo inteligível, de um conhecimento científico, que é feito somente para especialistas, para algo compreensível para leigos, para quem não é médico, para quem não é da área da saúde. Que é exatamente o que o Drauzio Varela faz quando ele divulga as pesquisas ou o pequeno conhecimento que ele traz sobre questões da medicina, questões de doenças. Então, a divulgação científica e o texto de divulgação científica, ele deve fazer essa passagem de uma linguagem mais técnica para uma linguagem mais simplificada. Por que nós temos diferentes modos de produzir textos para as pesquisas? Por que é necessário eu escrever para o especialista e para o leigo? O cientista está preocupado com o objeto em si e com a descrição o mais minuciosa possível do objeto. O divulgador, ele está interessado em que, pelo menos, as pessoas que não são especializadas, eles tenham alguma noção do que está acontecendo no mundo da ciência, porque, afinal, os objetos, as pesquisas na área de saúde, administração, letras, matemática, enfim, todas as áreas, elas são feitas para a sociedade. Então, o jornalista, ele faz essa relação e essa ponte da ciência para a sociedade. Logo, o divulgador vai usar uma linguagem um pouco menos minuciosa e mais direta. Nós vamos ver um pequeno exemplo, acho que é um exemplo bem simples, do verbete do dicionário, que é um verbete mais técnico e como o jornalista fez isso, transformou essa linguagem em uma coisa mais prazerosa, mais lúdica. Mate, tá no verbete do dicionário oais, chá com propriedades tônicas, estimulantes e diuréticas, feito da infusão de suas folhas. Vejam quantas palavras difíceis nós temos aí, tônico, estimulante e diurético, são palavras que não são de uso tão comum no dia a dia. Vejam como é que isso foi colocado num texto de divulgação científica. Se você precisa ficar acordado até tarde, estudando para aquela prova terrível, é melhor tomar chá de mate, que é estimulante ou energizante natural, do que um remédio qualquer. Vejam que nessa transformação ele fez uma contextualização e ele explicou a palavra estimulante usando ou, estimulante ou energizante. Então, ele usou sinônimo e ele criou uma situação, uma historinha, para explicar então a propriedade do chá e o texto se tornou um pouco mais motivado, mais atraente para o leitor não especializar. Então, concluindo né, a Luiza Massarani, que é uma das primeiras estudiosas da divulgação científica no Brasil, vocês podem pesquisar mais sobre ela, aí abaixo vocês tem um link da tese dela, Luiza Massarani né, então ela vai dizer o seguinte, que esclarecer mais do que instruir minuciosamente sobre esse ou aquele ponto particular é o objetivo então da divulgação científica. Essa ideia do esclarecimento de alguns pontos. Nós vemos então por esse esquema que a divulgação científica está entre o discurso especializado e o não especializado. E às vezes esse equilíbrio é muito difícil, porque nós temos que cuidar entre a divulgação e a vulgarização científica. A vulgarização é quando eu simplifico demais, quando eu coloco algum conceito explicado de forma errada, quando eu trato o leitor como uma pessoa burra, ou que não entende do assunto, ou eu infantilizo muito a linguagem, então é esse equilíbrio entre a linguagem especializada e não especializada, que será o desafio de vocês no mês dessas semanas que nós vamos trabalhar. Vamos ver agora então inicialmente algumas estratégias de escrita da divulgação científica. Então, como é que na prática, sabendo dessa dificuldade, eu faço essa passagem de uma linguagem culta para uma linguagem mais simples? A primeira ideia seria o uso de metáforas. O que é a metáfora? Ela é uma comparação, ela é uma simbolização e ela vai fazer a passagem então de um campo semântico para outro. Por exemplo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é uma metáfora. Por que isso é uma metáfora? Porque o pulmão, ele faz parte do aparelho humano. Logo, é da biologia humana. E na escrita eu passei alguma coisa da biologia humana para a biologia do meio ambiente. Ou seja, do campo da medicina para o campo da ecologia. Então, são essas comparações, são essas analogias que aproximam o leitor para algo desconhecido para algo conhecido. Nós temos um outro exemplo. O poder de fogo das células de defesa cai por terra num efeito dominó. Então, está falando da noção do sistema imunológico. que quando o sistema imunológico cai, uma série de outras doenças decorrem a partir disso. E aí, ele compara isso com o dominó. Porque o dominó é um jogo infantil, quase todo mundo conhece. Então, em vez de explicar isso de uma maneira mais técnica, fazendo uma listagem de sistemas que vão perdendo um em função do outro, ele usou uma espécie de um jogo de uma brincadeira, fazendo então essa metáfora do sistema imunológico ligado ao efeito dominó. Uma pausa, apenas para a gente dizer o seguinte, que no Brasil a área que tem mais desenvolvimento científico de divulgação é a medicina. Tem muitos e muitos exemplos, vocês vão ver que os meus exemplos são mais dessa área, que realmente a área da saúde, eu acho que a Zerora tem um caderno chamado Vida e Saúde, que faz muita divulgação. E eu mesmo dei o exemplo do Drauzio Varela, que nós vamos ler alguns textos dele também. Mas na administração, a gente tem alguns casos também, como algumas revistas, a revista Exame, a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que fazem este trabalho. Aqui nós temos um outro exemplo, que é o exemplo do Big Ben, e que ele vai comparar o Big Ben, que é um fenômeno da física, com uma analogia útil, é com um balão cheio de pintas. À medida que o balão universo infla, as pintas galáxias se afastam cada vez mais. No processo, a gravidade estaria contrabalançando a expansão, desacelerando. Então, quanto mais a gente sopra o balão, mais difícil fica de soprar quanto o balão vai ficando mais cheio. Então, ele faz a comparação do balão com o surgimento do universo e a relação das moléculas da matéria e da energia. Então, comparou algo da física com, de novo, uma brincadeira infantil que enche o balão. Relacionando os conceitos de gravidade, expansão, matéria e energia. Então, essa é uma notícia da Folha de São Paulo. Então, esses conceitos científicos, eles estão entrelaçados a partir de uma brincadeira e de uma metáfora. A segunda estratégia é a exemplificação. A exemplificação, aqui ele vai falar o mecanismo do mimetismo. Vou ler para vocês. Borboletas, mariposas, camaleões e muitas outras espécies de animais, ao menor sinal de aproximação do inimigo, mudam de cor para se tornar parecidos com o ambiente em redor e confundir predadores. Essa capacidade de imitação ou mimetismo inspirou pesquisadores da Unicamp a criar compostos sintéticos. Então, aqui ele está explicando o conceito de mimetismo com o exemplo dos animais, antes de chegar na pesquisa propriamente dita, que é a constituição de compostos sintéticos. Provavelmente é uma pesquisa na área da química, mas ele fez toda uma contextualização para a gente saber o que é mimetismo, até chegar nessa pesquisa na área de química, que é a produção de alguma substância, de um composto sintético. Não vejam todo o rodeio que o divulgador, que o jornalista fez para divulgar o conceito de mimetismo. A criação de um cenário ou contexto imaginário conhecido do leitor. Isso a gente já viu naquele exemplo do mate, a gente cria toda uma historinha para situar o leitor no que está acontecendo. E um exemplo muito bom, esse é um dos exemplos que eu gosto bastante, da revista FAPESP, da Fundação de Pesquisa de São Paulo, que é uma fonte muito boa de leitura. Eu acredito que ela é até bem melhor, que é super interessante. A gente vai discutir um pouco sobre isso nas próximas aulas. Que o exemplo. Quem não sabe que a avó gosta de tomar chá para resolver todas as dores? Há muito a medicina popular receita o guaco para problemas respiratórios. Agora se descobre que as propriedades fitoterapêuticas dessa erva daninha, da Mata Atlântica, vão muito além do seu uso popular. Então vejam que é quase uma conversa com o leitor, começa pela pergunta, faz a gente ficar em um ambiente aconchegado antes de entrar no assunto que é propriedades medicinais de algumas plantas. A quarta estratégia linguística para divulgação da ciência é a definição, que é o que a gente sabe do dicionário. Isto é aquilo. Tanto que algumas notícias de divulgação científica elas tem o box. O que é o box? Elas tem umas caixinhas ao lado da notícia, vocês podem observar. E ali essas caixinhas coloridas às vezes tem definições. X é Y. Essa é a estrutura. Mimetismo é. Gravidade é. Assim por diante. Quinta estratégia é o uso da paráfrase, que é uma reformulação do enunciado. A pessoa traz o termo técnico e depois ela faz uma alteração dizendo um ou seja, um isto é, um quer dizer, um resumo em síntese. Ou seja, ela explica a mesma ideia duas ou três vezes. O parágrafo torna-se repetitivo, mas ele torna-se um pouco mais claro na sua informação. Por exemplo, a hipótese exobiológica ou seja, a hipótese de que existe vida em outros locais do universo, é antiga como a nossa civilização, tendo experimentado sucessivos ressurgimentos em função de determinadas descobertas científicas. Então está explicando a palavra exobiológica fazendo uma paráfrase por meio do conector, ou seja, poderia ser isso é, poderia ser outros conectores. Em outras palavras, ou seja, isto é. Outros recursos são as aspas, os parênteses, as vírgulas, por exemplo. Uma vacina terapêutica, abre parênteses, para quem já está infectado, fecha parênteses, contra o vírus causador da AIDS, o HIV, que reduzem até 80% a concentração de vírus nos pacientes soropositivos, é a mais nova contribuição brasileira à luta mundial contra essa doença. Então vocês vejam que tem um parênteses explicando a palavra terapêutica. Outro exemplo, no início da relação amorosa é abundante um elemento químico chamado neurotrofina, vírgula, que provoca o desejo, vírgula, com o passar do tempo a quantidade dessa substância diminui e ela é substituída por um hormônio denominado oxitocina, que consolida os sentimentos mais duráveis de amor e de compromisso. Então uma divulgação na área de química que está explicando dois elementos químicos, neurotrofina e oxitocina, pelo uso de vírgula, que é o uso, na verdade, da figura do aposto. E aí também poderia ser usado os parênteses. Uma outra maneira de tornar a linguagem mais simples é usar um título, um subtítulo chamativo, curioso, até um pouco dramático, exagerado, como às vezes a gente vê no jornalismo. Embora às vezes a gente vê que eles são meio escandalosos, eles exageram um pouco, mas esse é um recurso também de utilização. A gente pode até discutir até que ponto isso é um erro, esse exagero, mas que é utilizado pelo jornalismo bastante. Então a gente tem esse título bem exagerado, salve um pica-pau, mate uma árvore. Se a gente for ler essa notícia, não é que salvar um pica-pau e matar uma árvore, é que o pica-pau vai numa árvore que já está quase morto. E daí ele faz uma espécie de uma limpeza, ele tira os bichinhos ali de dentro e se alimenta, e ao mesmo tempo ele está fazendo uma limpeza da natureza porque a árvore já está morta. Mas se criou esse título meio exagerado, meio dramático, para que a pessoa leia como assim matar uma coisa e salvar outra, porque os pica-pau são canibais, a gente cria uma ilusão na mente. Nossa, que coisa horrível pica-pau canibal. Mas criou-se um título exagerado e depois a gente vê o texto que não é bem o que está dito no título. Outro exemplo, o mundo em suas mãos. Como o idealismo pode ajudar a salvar a natureza, aliviar o sofrimento de milhões de pessoas e construir um mundo melhor? Então, é uma pergunta meio apelativa, assim, faz com que a gente fique com pena das pessoas que passam fome. Então, provavelmente é um texto que fala sobre a importância do voluntariado e ele tem esse título um pouco mais apelativo à nossa piedade. Presença de figuras com legendas. Isso é bem importante. A gente vai fazer uma aula só sobre isso. Nós vamos fazer um trabalho só sobre a questão das figuras. Aqui vocês têm um exemplo. E até... Esse exemplo não é muito bom. Eu trouxe de propósito porque essa figura... A pergunta é, a gasolina premium realmente traz benefícios premium para o seu carro? Da Scientific American Brasil. O problema dessa figura... É importante que o texto científico ele traga figuras. Mas qual é o problema dessas? Qual é o foco da notícia? É a gasolina, não é as bombas de combustível. Então, o que eu penso que seria uma representação melhor? Uma foto, uma tabela mostrando a comparação da gasolina premium com a gasolina comum. E não as bombas de combustível. Porque a figura, ela tem que estar presente, mas ela tem que acrescentar uma informação. Ela não pode ser uma figura que... Tá, pessoal. Mas eu já sei o que é uma bomba de gasolina. Então, essa figura está mal utilizada. Ela está ali, está colocada no lugar legal no texto, mas ela está mal utilizada. Porque o foco da notícia não é as bombas de gasolina. E sim a gasolina em si. Uma outra estratégia é referência ao público. Então, é o jornalista meio que conversar e fazer um diálogo dentro do texto com o leitor. Indicando o seu papel social. O leitor e o ouvinte. Por exemplo, da FAPESP. Com o programa da Rádio Pesquisa Brasil, o ouvinte vai descobrir como o manjericão saiu da cozinha e foi parar numa prateleira dos perfumes. Então, ele está conversando. O ouvinte, você vai descobrir como. Lembra muito essa... É um apelo. Como se fosse uma conversa com o leitor. Utilizando mesmo o tu e o você. Um outro exemplo. Mais do que nunca temos a impressão de poder consultar um grande número de fontes de informação utilizando para isso simplesmente o computador pessoal e uma linha telefônica. Seria simplesmente o caso de estarmos diante de mais e melhores fontes? Então, aquele que utilizou o nós, né? Consultarmos, né? Divulgação da ciência, mas sempre ciência. Aqui nós temos, então, algumas dicas de nessa divulgação não virar uma vulgarização. da gente não exagerar nessa simplificação da linguagem. A primeira é trazer com grau de precisão. Não fugir dos dados. Tem que apresentar os resultados da pesquisa na notícia. Menção das descobertas. Usar o vocabulário específico. Não é para fugir de palavras do tipo neutracêutico. Mas utilizar e explicar. Não é simplesmente substituir. Não é para substituir. É para escrever essas palavras difíceis e explicar. Citação explícita da fala de outras pessoas. Fazer algumas citações do pesquisador. Trazer algumas falas do médico, do administrador. Através do discurso direto e indireto. Sempre indicar quem é o pesquisador. Qual é a universidade. Em que ano foi feita a pesquisa. E isso vai, então, melhorar a precisão na informação do fato científico. Então, sempre dizer quem fez a pesquisa. Qual a universidade. Quando foi feita. Qual é a amostra. Um pouquinho do método também. Que nós temos dez regras de escrita da divulgação científica. A primeira é a simplicidade. A segunda, então, é a adequação da forma e da linguagem. A terceira é agarre o leitor no primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo pode ser mais brincalhão, assim como o título. Já o segundo e terceiro, ele vai se tornando mais sério. Então, o primeiro, ele é mais brincalhão. O segundo, terceiro e quarto, ele vai se tornando mais sério. Então, agarre o leitor no primeiro parágrafo, que é nesse sentido de fazer um pouco de brincadeira, fazer um pouco de contextualização. Outra coisa bem importante é distinguir especulações de resultados. Trazer só o que realmente é resultado. Não dar falsas esperanças ao leitor. Ser bem preciso, por exemplo, se tem alguma coisa que está em fase de testes, alguma pesquisa que está em fase de testes, dizer que está em fase de testes. E não que aquilo é um resultado que vai sair semana que vem. Porque o leitor do jornal, ele está acostumado a ler coisas que estão acontecendo naquele dia, ou semana que vem ou ontem. Então, o tempo de leitura é muito limitado. E a notícia científica, a gente sabe que, às vezes, é 10, 20 anos para ter um resultado. 5, 10 anos. Então, logo de início dizer que aquilo é teste, que vai demorar, sei lá, 5, 6 meses, 7 meses, 20 meses para ter aquele resultado. Isso é bem importante. Cuidado com o excesso de didática. Não tratar o leitor como infantil. E ter em mente o leitor padrão. Tentar se colocar no lugar dele. Tanto que eu vou pedir para vocês, pessoal, mostrarem o texto de vocês, para alguém que não é do curso de vocês, ler e ver se entendeu. Ou uma pessoa do ensino médio, que vocês conheçam, um irmão, um amigo, que esteja no ensino médio ou fundamental, para ler o texto e ver se a pessoa entendeu. A popularização da ciência não é incompatível com a precisão científica. Esse é o sétimo conselho. E um texto agradável de ler também. Outra coisa é evitar fórmulas e abreviaturas. Fórmulas que são bastante usadas em matemática, estatística e abreviaturas. Deixa tudo por extenso o mais possível. E ilustrações e infográficos são importantes. Ilustrações, infográficos, tabelas, fotos, mas tem que saber utilizar. E depois, então, a gente vai fazer uma aula específica sobre a utilização dessas ilustrações, desenhos, figuras, fotos no texto. Mas isso é uma coisa que eu vou pedir para vocês. Vocês vão ter que fazer a notícia com algum tipo de imagem. Podem tirar do Google Imagens, podem tirar do próprio artigo que vocês leram, porque isso é uma regra, né? A gente vê o jornal cada vez mais colorido, cada vez com mais informação visual. Então, é isso. Muito obrigado por hoje. Hoje, então, era uma introdução ao tema da divulgação científica.